Máma ué Essa miúda me trocou mesmo Ai, moideji não fez nada Moço de range Esse mamuta amado, Facebook, os grupos e whatever Sentei só confeste Me falar é um poder, coisa na rua Que ficaste com aquele que te ajudou, rucar Ai ué, ai ué Estou malé Porque tenho som e dejo A pensar que é, embora arranje Ai ué, ai ué Estou malé Me fala só, o que é que ele te deu O que é que ele te fregiu Para você, baby, me deixar só aqui A sua pressão, a tua Me fala só, se é só beijo Me fala só, o é dinheiro Me fala só, me fala só Me fala só, me fala só Será que dá, será que dá, eu vou ficar Eu vou te ter só pra mim Me fala só, será que eu Ou ser mais um brilhante ou tu aqui Me fala só, me fala só, me fala só Me fala só, se é só dinheiro Me fala só, se é só dinheiro Me fala só, me fala só Me fala só, me fala só, tasa Que tu não tô vendo pra lá E o que... Este o que é que ele Mua só, me fala só, me fala só Me fala só que eu repito o telefone da triste Ah, bem Me fala só Me fala só